Música Música Pô, meu irmão, vai vender gás lá pra casa do caralho, porra! Derrubou todas as minhas balinhas de café no chão, porra! Ó a merda aí! Caralho, porra! Esses vendedores de gás agora ficam perturbando a gente, porra! Não, não, meu irmão, porra! Oh, gás! Você da puta, eu vou te pegar! Oh, gás! Volta aqui, eu peguei o normal! Oh, gás! 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 Obrigado.